Móngi Sinówe 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 Como morir moriré parei em bagi Samba samba na wana samba Oh mami anguale ve Mami anguale ve Oh mami anguale ve Ayo yo anguale ve Mami anguale ve Mani anguale ve Ayo yo grole Mami anguale ve Mani anguale ve Mami anguale ve Mami anguale ve Ayo yo gaque Kulukemon, Kulukemon Chagaya Tontonimbi Lambezo Chagaya Tontonimbi Lambezo Kulukemon, Kulukemon Ayo Mamiye Ayo Mamiye Mami é, oh oh, atongi na me encerra quando lo come Mami é, oh oh, atongi na me encerra quando lo come E mamie, a joia que ni venga e bobo Ayo mamie Mamie Ayo mamie Mamie Oh oh Aton que jame usas a voto logo E mamie Oh oh Aton que jame usas a voto logo E mamie, a joia que ni venga e bobo Ambele mungunanizeva O bendo, balado, bendo Mungunanizeva O bendo, balado, bendo Ambele mungunanizeva O bendo, balado, bendo O bendo, balado, bendo O bendo, balado, bendo Ambele mungunanizeva O bendo, balado, bendo O bendo, balado, bendo E mamie, a joia que ni venga e bobo Gombes e nena, 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 E como é que 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 é Mãe, mama, diga que vai ver E o homem é um homem é um homem é um homem é um homem Tchau, tchau.